A gente tem o chapadão em cima, depois do chapadão a gente tem uma pequena escarpa e depois dessa escarpa o relevo vai ficando assim até que ele vai ficando plano aqui embaixo e ele chega no rio aqui assim, tá? Localiza a gente aí, tá? É, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um corte naquele morro que tá ali atrás que o Elias disse, prestem atenção. Aqui tá o rio grande, vou botar uma setinha, vou botar uma setinha pra cá e vou botar RG, ó, rio grande, tá? Aqui tá o rio grande e aqui vem a escarpa, tá? Nessa encosta aqui não tá tão claro, mas ela é reflexo, é um espelho daquela que tá lá no fundo que o colega comentou conosco que tá mais verde porque tem nascentes, uma vegetação específica e assim por diante. Passa outro rio lá e tal, assim por diante, tá? Mas basicamente o que acontece aqui, ó, a água da chuva que cai aqui assim, ela cai em toda a bacia, mas a que cai aqui é a que nos interessa porque a gente quer fazer, a gente quer estar nessa paisagem quando não vai estar chovendo, a gente vai ter que estar aqui também, então a gente vai precisar de água, tá? Essa água, ela infiltra aqui assim, ó, e depois de um determinado ponto, ela vai pegando as camadas que estão mais ou menos assim e vai pegar carona nessas camadas e ela vai brotar geralmente na parte de baixo, ó, desse paredão mais íngreme aqui que a gente chama de escarpa, tá? E daqui ela vai começar a formar, então, pequenas nascentes que vão correndo em córregos até encontrar o rio. Tá, só explicando que eu não tinha entendido e agora eu entendi. Então, na verdade, você tá desenhando um corte. Um corte na paisagem. Ele não tá desenhando, ele não tá fazendo um mapa, ele tá desenhando um corte. Tô desenhando um corte. Tá, então ele desenhou a parte alta do relevo e ali é a parte baixa do relevo, a parte em cima, ó. É, aqui tá o plano alto. É porque eu não tava entendendo, desculpa, eu tava pensando que você tava fazendo um mapa. Olha lá, olha lá, passa por passo. Pessoal, olha aqui, ó. Então, o que que acontece, ó? Nessa... Não vai ter nada. Nessa parte aqui, ó, toda a energia que cair, a água que cair, ela vai ser lavada, literalmente, e carregada pra cá. As camadas continuam aqui embaixo, tá? Só que aqui, ó, essa parte menos inclinada é todo o sedimento que vem daqui de cima que fica aqui, ó, depositado. Tá? Então, vocês vão ver com o Marcelo depois que essa parte que é lavada tem o nome técnico de elúvio. Tá? E a parte do rio tem o nome técnico de alúvio. É bem parecido, só troca uma letra, tá? E no meio do caminho, a gente tem entre os dois extremos, uma transição que a gente chama de colúvio. São nomes técnicos, depois o Marcelo vai retomar com vocês, eu tô só adiantando a aula de solos. Tá? O que que acontece aqui, ó? As águas que caem aqui por ser mais alto, pela gravidade, a água vai lavando esse terreno e vai levando sedimentos. Mas vai levando também matéria orgânica, uma série de outros elementos químicos que vão estar aqui. Que vão se depositar mais pro fundo. Não é à toa que as terras mais baixas são mais férteis. E a gente consegue ver aqui que não tem ninguém fazendo nada, pelo menos no topo, nessa região. Claro, depois, mais pra além, tem a agricultura convencional. Como essa parte, ela é lavada e essa recebe, ela então tá sendo depositada. Então, uma parte dispersa absolutamente tudo, água, nutrientes, sedimentos, e a outra recebe. A gente diz na permacultura, então, que essas áreas aqui, ó, tem que ser pensadas como área de recarga de energia. E o uso da energia tem que ser feito em algum ponto daqui pra baixo. Que ponto é esse? Dentro da permacultura a gente chama isso de ponto-chave. O ponto-chave é aquele que me revela que se eu lidar daqui pra cima, eu até posso fazer. Mas eu vou ter que gastar muita energia, porque todo o sistema tá sendo lavado, ou seja, toda a energia tá fugindo daqui naturalmente. E se eu fizer daqui pra baixo, a energia, eu tô no caminho da energia. Tá? Esse ponto-chave, então, é o ponto que sai do convexo pro côncavo. É sempre assim? É sempre assim. Gravidando. Com algumas nuances diferentes. Eu posso ter dois pontos-chave na encosta, três pontos-chave na encosta, mas pelo menos um eu vou ter. É um ou mais, tá? É o ponto que, é da onde conflui toda a energia que vem de cima, passa por ali. Eu vou fazer um outro perfil, muito parecido com o que a gente tem lá no sul, mas assim, mais didático, tá? Então eu vou projetar esse ponto pra cá, ele é o ponto de inflexão do terreno. Então lá no sul a gente tem umas encostas mais arredondadas. Por quê? Porque chove mais e o processo de arredondamento é esse, tá? Então o ponto-chave tá aqui. Então a gente diz o seguinte, convexo, côncavo, dispersa, deposita, energia, tá? Então a gente tem que pensar que tem, na verdade, um grande círculo de energia aqui, ó, de separação. E aí a gente consegue ver um padrão. E foi o padrão que o Elias finalizou ontem a aula. Bolinha de tênis? Da bolinha de tênis. Então eu tenho o Yin e o Yang. Ok? Não é bruxaria. Não é macumba. Não é macumba, ok? E não precisa de fé pra também tentar entender. É bem físico. É bem físico. É um fenômeno bem físico, tá? Então esse ponto aqui na paisagem é o que a gente tem que aprender a ler. Ele é um pouco... Ah, eu tô trabalhando em outra área, é um pouquinho diferente. Procura elementos. Quem é que vai te dar esse elemento? A gente usou como indicador o quê na paisagem? A umidade do sol na liga. A cor da vegetação da vegetação. Então é um bioindicador. Padrão. Certo? Por exemplo, e aí se eu for... Olha bem, esse é o padrão. Padrão do vale. Mas se eu tô lá na encosta, eu quero saber onde tem água, eu ainda vou ter outros bioindicadores de escala menor. Quem é que falou da espécie que tinha lá? Que tinha uma espécie de árvore lá? Buriti. Encosta de água. Então, o Buriti é o bioindicador de presença de água. É, na floresta atlântica a gente usa a imbaúba como indicadora de água. Então, cada contexto bioclimático vai ter o seu... Não adianta procurar uma imbaúba aqui. Não adianta procurar uma imbaúba aqui, não vai achar. Não adianta procurar o Buriti. Até acha, até acha. Mas tem pouco. Até acha, imbaúba tem. Mas elas bem magrinhas, né? É, é mais magrinha. É, depende do local. Tá, então. E aonde tem essas da água? A raiz tá pra fora ou tá pra dentro do solo? Tá pra dentro. Então, lá na Mata Atlântica ela sobe como se fosse um sistema dendrítico e sai do solo. Porque tem excedente de água. Ah, não, que não. Agora, tu encontra em imbaúba lá na paisagem que a raiz tá pra baixo do solo. Tá buscando bem mais baixo. Ou seja, ela tá indo mais embaixo buscar. Vocês provavelmente vão ter algumas espécies que fazem o mesmo comportamento. Basta olhar, interagir e interpretar. É que depende da região. A imbaúba aqui ela é comum aparecer em área de vereda. Por causa da água. Então ela tem o indicador de água. É isso. Não entenderam? Não pra nós, porque ela tem o papel também. Isso. Pessoal, olha aqui, ó. Mas a regra básica aqui é. Tem uma parte que dispersa energia e outra que concentra energia. E é na paisagem isso que vocês têm que buscar. Sempre. Tá? Aquilo que, acho que foi o Elias que falou. Ah, eu quero ficar bem baixado no campo. Vou construir minha casa com vista. Legal. E a água tá toda pra baixo? Faltou luz, tu faz como pra botar água pra cima? Quer dizer, pode, pode, beleza. Mas saiba que você vai ter preocupação em relação à quantidade de... Pode fazer uma bici-máquina, né? Bici-bomba, bici-bomba. Tem tecnologia pra isso? Tem. Você vai querer ficar pedalando umas quatro horas lá pra encher a caixa? Mas você pode botar um reservatório lá em cima também? Claro, claro. Mas quer dizer, vai requerer investimento de energia. Que energia. Gente, lembrem aqui, ó. A gente quer gastar o mínimo de energia possível. E energia em todos os sentidos, gente. Não só elétrica. Energia é justamente o trabalho que a gente tem que colocar. No sentido amplo. A gente vai chegar nisso. Vamos lá. É isso aí, ó. A gente vai chegar nisso. Olhando pra esse perfil aqui, onde é que eu colocaria a minha casa com segurança? Pra não ter o problema com a enchente. No primeiro perfil ali? No primeiro perfil aqui. O rio tá aqui. Ou seja, o risco de enchente tá algo mais ou menos aqui. Pense em energia. Pense em energia. Pense em energia. O menor quantidade de energia. Pode ser lá em cima que ela tem. Do ponto pra cima nem pensar. Só o pé aí embaixo. Um pouquinho abaixo. Porque eu tenho que pegar água por gravidade. Qual é a altura de uma casa? 3,5, 4, depende do pé direito, né? Onde vai ficar a caixa d'água que vai abastecer a casa. Quanto de pressão eu quero no sistema da casa. Talvez ali uns 5, 6 metros abaixo do ponto-chave. Seja uma boa dica. Uma boa dica, é. Pra casa, né? Pensando na dimensão da casa. E pense o seguinte. Essa leitura que vocês fizeram em relação à paisagem, tá certíssima. Então, por exemplo. Se você sai do ponto-chave, no sentido de energia, é o que tem mais equilíbrio. Porque ele tá no meio. Lembra da primeira aula que o Arthur falou? Tipo, nem 8, nem 80. Se a gente tá muito nos extremos, é complicado. Então a gente tem que tentar achar o caminho do meio. A mesma lógica. Então se eu botar muito perto do rio, qual é o risco que tem? Enchente, principalmente. Muita umidade e coisas parecidas. Perto do rio. Se eu colocar muito em cima do morro, na parte mais côncava, quais são os riscos que tem? Mais convexa. Ah, não, mais convexa. Obrigado, vamos lá. A parte mais convexa. Bem no topo do morro. Quais são os riscos que tem no topo do morro? Tá. Tem o privilégio da vista. E quais são os riscos? Oi? Tem o vento. Muito vento. Desmoronamento, desabamento, coisa parecida. Que também, na base do morro, tem que prestar atenção, senão tem o risco de desabamento em cima. Então, apesar de ser abaixo da curva, tem que ver se é seguro. E assim vai. Mas isso a gente vai ver ao longo do curso, tá? Então, entendendo... Vamos lá para o FOB e lá a gente continua, por gentileza. Perfeito. Entenderam essa lógica? E daí, vocês tendo visto toda a paisagem agora, vai ficar muito mais fácil de entender o restante da aula. Tá bom? Obrigado, galera.